Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vamos começar o nosso dia com muita agradecendo, ó, mostrar o horário pra vocês. 16 de março, 6 e 21 da manhã, eu já estou sentadinha aqui na minha mesa, tá? Eu já levantei, ó, vamos lá. Mostrando, eu tô fazendo esses vídeos pequenininhos só pra mostrar pra vocês um pouquinho de como que é a rotina da gente. Minha rotina, rotina da gente não, né? Minha rotina. Então, como vocês viram aqui, ó, tá? Eu começo as... Ó, peraí. Deixa eu, deixa eu, me... Vamos lá, mais uma noite. Amo, gente. Amo, 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 amo. Ó. 6 e 22, ó. Eu começo e depois eu filmo pra vocês a hora que eu vou parar. Todo dedicado a esse trabalho. Aí vocês me falam, tem gente que fala assim, ah, menina, você vende só a borboleta? Vendo. Qual o valor? Aí as pessoas falam, nossa, é muito caro, não sei o quê. Não é, tá? Mas vamos em frente, vamos trabalhar. A hora que eu parar hoje de trabalhar, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijos, um excelente dia pra todos vocês.